Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é doação de brinquedos! Eu não sei se vocês se lembram ou viram, mas eu já já vi um vídeo de doação de brinquedos. Se você ainda não viu, o vídeo está aqui nos cards. E se você ainda não assistiu o seu like, já se inscreve aqui no canal e ative o sininho da gente da parte. Agora sim! Produção, salta a vinheta! Eu separei esses brinquedos que eu não brinco mais para doar. Agora eu vou mostrar para vocês. Eu vou começar, deixa eu ver, por essa bonequinha. Ela é linda. Pode ser menino ou menina, mas olha só que linda. Ela também esteja de sapinho. Ela abre o olho. Olha, que linda. Muito fofo. E aqui é ela de pelúcia. Eu também vou doar esse pinguinhozinho. Olha só que fofinho. Que linda, né? Eu também vou doar essa Barbie. Olha que linda. Eu também vou doar essa Ever Acerrada. A gente vai ficar com o cara. Olha só que linda. Também vou doar essa outra Barbie. Bixi, ela está caindo. Olha só que linda. Olha só que linda. Eu também vou doar essa outra Barbie. Olha só que linda. Ai, então eu também vou doar não. A gente vai ficar com o cara. Que linda. Também vou doar essa bonequinha que tem um lacinho. Então, tem esse vestidinho bem lindo. E aí eu vou doar. Deixa eu ver o que é essa Hello Kitty. Olha que linda. Eu também vou doar essa outra Barbie. Olha só que linda. O vestidão está fechado. Deixa eu fechar aqui. Olha só que linda. Então, agora sim. Também eu vou doar essa outra Barbie. Ela também é linda. Eu também vou doar essa outra Barbie. Eu também vou doar essa Ladybug. Vou dar um pouco assim Agora eu vou colocar um pouco mais Um pouco mais Agora eu vou colocar um pouco aqui Esse coelhinho... Que fofo! E... Essa cachorrinha da capilha que eu não encontro, eu tô muito certo! Papo papo! Eu não vou deixar ele cantando, né? Um gosto rico! Deixem aqui nos comentários se vocês já fizeram algum tipo de doação. Lembrando que sempre podemos doar alguma coisa. Você pode doar um brinquedo que esteja em bom estado. Uma roupa que você não usa mais. Você, o papai e o mamão, podem então doar vidas doando sangue. Você pode doar o seu cabelo quando for cortar para crianças que têm câncer. Você pode doar um carinho ou até uma palavra amiga. Que tal fazer um dia de uma criança mais feliz? Doar é um gesto de amor. Então pessoal, põe esse vídeo. Deixe seu like. Se você gostou. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se inscreve aqui no canal. Um beijo muito bom vídeo mais carinho para todos vocês. E tchau, até o próximo vídeo. Não se esqueça de doar brinquedo. Tchau, tchau. Tchau.